E na madrugada de hoje, um frentista foi alvo de assalto em um posto de combustíveis localizado na rua Santo Dumont, no bairro Oeiras Nova, no município de Oeiras. Os homens estavam armados e renderam um homem que estava trabalhando no local. A gente vai agora conversar com o Carmo Neto, ele que está ao vivo, e vai trazer mais detalhes a respeito desse assalto pra gente, inclusive dizer se até agora a polícia chegou a esses suspeitos de terem praticado esse assalto. Boa noite, Carmo Neto, pra você. Oi, Geandra, muito boa noite pra você, boa noite a todos que nos assistem nessa segunda-feira. Nesse momento, a Polícia Civil da cidade de Oeiras ainda está procurando pelos suspeitos de serem os autores desse assalto. O crime foi registrado na madrugada de hoje, por volta das 1h15 da manhã, quando dois homens chegaram em um posto de combustíveis localizado na rua Santos Dumont, no bairro Oeiras Nova, lá na cidade de Oeiras, a cerca de 85 quilômetros aqui de Picos. O crime, o assalto, foi registrado por imagens de câmeras de segurança, e essas imagens que nós estamos vendo na tela nesse momento, mostram que os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. Isso foi confirmado pelo depoimento da vítima, o frentista, que estava no posto de gasolina no momento do assalto. O frentista contou que os dois suspeitos chegaram ao local. Um deles utilizava jaqueta e, além disso, eles estavam encapuzados. O garupa desceu da motocicleta segurando uma faca na mão esquerda, logo foi anunciando o assalto. Ele ordenou que o frentista entregasse todo o dinheiro que havia no caixa. No entanto, recebeu uma resposta negativa do frentista, que informou que não havia dinheiro no caixa naquele momento. Foi então que o assaltante guardou a faca, sacou um revólver e vasculhou os bolsos da vítima. Não encontrou dinheiro. Foi então que os criminosos decidiram levar o aparelho celular do frentista, do funcionário do posto e, logo em seguida, os dois suspeitos fugiram. E, olha, ainda de acordo com informações do depoimento desse frentista, da vítima, um dos suspeitos, o que desceu da moto e anunciou o assalto, foi descrito como sendo um homem magro, alto, de pele clara e que também, além de jaqueta e capuz, também estava usando uma calça comprida, possivelmente de tecido leve, como tecido social ou moletom. Já o comparsa, que estava pilotando a motocicleta e permaneceu na moto durante o assalto, a vítima informou que também esse segundo suspeito estava utilizando uma calça comprida, mas não soube informar mais detalhes sobre a vestimenta do comparsa. As autoridades policiais, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil da cidade de Oeiras, foram acionadas, receberam essas imagens do Circuito Interno de Segurança e estão em busca de identificar os suspeitos desse assalto. A nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar da cidade de Oeiras, que informou que segue em diligência, a polícia está em campo nesse momento, com o objetivo de identificar e prender esses dois suspeitos. Deandre. Aplausos